Apesar do Mashima ter desconsiderado os acontecimentos dos últimos 50 capítulos, eu gostei desse capítulo. A reunião dos Spriggan 12 é imponente, mas eu só consigo apostar agora na Aileen, no August e no Hakeid. Produção, Rod La Vinheta. Muito obrigado, queridas Album Losettes! E aê, galera do All Blue! Parabéns com vocês, capítulo 494 de Fairytale! Cada vez mais nos aproximando do capítulo 500! Produção, produção pegou golfinho! Produção está de parabéns essa semana, né galera? Salva de palmas e quinto vídeo da semana, numa segunda, hein? Cinco vídeos e num dia! Quero ver em qualquer outro lugar que você vai achar um negócio desse! É, a entretenimento aqui, ó! Pichula! Mas vamos conseguir os mil likes, galera! Conto com fãs do Fairytale, então deixa o seu like e assine o canal! Véi, a gente vê que o Invel, sozinho, consegue deixar a Mavis num estado de demência profunda! Ah, bichinha! Tava lá pensando em derrotar o Zereth, pediu ajuda à Kana e... Puff! Se fodeu! E ela sente a pressão da merda gigante! Quando o Zereth mostra pra ela todas as tropas do reino dele! Ok, Minions! Natsu e Grey sozinhos ainda estão nesse povo todo, né? Pelo amor de Deus! E aí começam a aparecer os Spriggan Twelve já derrotados! Aziz, Jacob de Maria... Branch eu nem conto mais como vilã porque ela já se afeiçoou bastante a Fairytale! O problema é que ela pode dar a doida e querer lutar contra alguém pra provar algo pra si mesma! E véi, o August tá pitoresco já, né? Toda hora ele tá olhando pra alguém com a cara de assédio, véi! Calma, August! Pô! E dessa vez ele olha assim pra o Raquel! E uma coisa que eu fiquei puto! O Nine Heart não morreu! Pera aí, meu irmão! Que viagem é essa? Só pra ter lógica a volta do Uol, do Bradway e do God Serena! Puta que pariu! Nada a ver se os quatro voltarem! Era pra ser Spriggan Eight nessa porra agora! E aí surge Eileen pro terror final da Mavis! Mavis tá tensa com a presença mágica, com toda a força que ela tá sentindo! De Eileen, de August e de Hakei, de outro monstro de Zeref! E no final vemos que o Natsu tá com fome de porrada contra os Spriggan! Bom, agora vamos ver como o Mashima vai reconduzir a história depois dele ter dado um reboot no arco, né? Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do All Blue! E deixem sua opinião sobre esse reboot, sobre esse capítulo 494 de Fairy Tail aí nos comentários! Até a próxima, meus queridos!